Oi, pessoal que não me conhece, eu sou o Lloyd, estamos hoje com mais um vídeo, galera, é o seguinte, hoje vamos fazer a bitela com o carro do Mr. Bean, mano, bonito, exatamente, todo mundo, eu tô em último, velho, misericórdia, eu ia fazer o que? Todo mundo pegou o carro do Mr. Bean, o Mini Cooper 65, mano, que é carrinho, todo mundo que assiste o Mr. Bean sabe o carro que é, é claro, vamos fazer ele de S2 e vamos ver quem que vai morrer, quem que não vai morrer, se você for novo no canal, eu peço que você se inscreva pra ajudar, deixa aquele like também aí pro YouTube entender que você curte o canal e divulga pra mais pessoas, bora aí, hora do chão! Tem de tudo, tem ideia de pool, olha os barulhinhos, meu Deus do céu, bora, vou morrer na primeira curva, é verdade, quer dizer, às vezes não, nossa, meu carro tá duro de curva, meu Deus do céu, mano, olha o barulhinho disso, vai ser o vídeo inteiro com esse barulho aí, chega! Eita, morreu dois ali, nossa, morreu, morreram dois ali, mano, nossa, tem um acelerado ali na frente ali, pro lado, pro outro, meu Deus do céu, meu, o barulhinho disso, meu, que é isso, meu irmão, 320. Eita, morreu, 400, mentira, morreu, caraca, meu, o carro tá desgovernado, mano, ai, 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 você dá um totózinho só no negócio, o bicho vai longe, é isso, mano, bora carrinho, bora carrinho, aqui que é perigoso, quem topa fazer com o pé atolado, aqui, ó, da dória? tobe, eu toco, eu toco, eu toco, vai morrer todo mundo, tô visando, hein? Já vi, passei o primeiro, é que, ansei, peguei o segundo. Eu também peguei, não sei, não sei. Nossa, o que que é isso? O cara passou voado aqui, mano. Peguei! Alguém errou, morreu ali, velho. Eu peguei os dois, eu peguei os dois. Ai, eu friei, mano, eu não tive coragem de fazer o pé no talo, não. Mano, o carro tá balançando, velho. Que miséria é essa? E o meu tá empinando. Mano, o carro tá balançando, velho. Vai morrer todo mundo. Só tem que sujar aí, não, porque esse aqui sujou lá atrás. Não, vou ter que voltar aí mesmo. Eu, Jô, meu carro, eu tava dentro da curva e por fora. Olha, o tracão dianteira passando. O meu tá 335 aqui, eu ia embora. 345. Caraca, mano, os caras tão andando muito. 360. Pra que eu soltei o acelerador aqui, velho? Não sei. Não, eu já encerrola. Tô dando limite pra o carro ainda. Dá pra lá, miséria. Mas eu não sei, não sei. Vai tratar a dianteira, né? É, vai tirando. Olha isso, barulho de mosquito danada, velho. Misericórdia. O meu carro tá empinando a frente, velho. Mano, meu carro tá balançando. Vai explodir aqui, velho. Vai lá, gente. Olha pra essa câmera de medo que você vê. Eu tô aqui balando. É, bicho. Tá só me batendo ali, velho. Bora. Não bate ninguém, não, Lloyd. Olha, Lloyd. É um lado bom. Esse carro. O freia muito bem. É. Também o bicho não tem peso. É um trau em peso. Potência. É. Bateu não? De novo. Oi, 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 oi. Tô fazendo um trem no drift. Tá bom, padrinho. Nossa, mano. Um já dói o ouvido. Dois, então? Eu não estou suportando mais. Nossa, velho. Uma maçaroca só. Não pode bater em poste, não, velho. Quanto? É, se bater em poste, já era. O carro... Meu amigo. Porque o carro fez sempre um tiro, que é de mais um tiro. Olha. Como é que eu não posso acelerar na cuba, que eu tô desculpando, né? Não tem que fazer o carro, que eu tô pegando a cuba, que eu tô desculpando, né? senão ele vai ter cuba. Não pode acelerar na cuba. Ih, tá uma desculpa, né? Caramba, eu tô creio, tá uma desculpa. Ihuuu. É, só que eu passo... Bora, Mr. Bean. Miséria. Vai explodir, mano. Meu carro tá balançando, velho. Quando ele chega na velocidade, você sai na velocidade. Quanto que dá para o final? Eu sou só 40, operando os 30 e 50. Operando os 30 e 50. Caraca, mano. Os caras estão andando bem, velho. Meu Deus. Morri, 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 morri. Nossa senhora. Eu tô empinando. Oi? Que é isso, malai? Não. Eu tô empinando. 490 ou não? Você de nada não. 310. Maraca, velho. Não é por nada não, mas o Mr. Bean é um pouco bom, hein? Também é. O carro tá bem com medo. O carro traçou de interesse? Esse carro ficou foda. A luzinha era em cima, velho. Caraca, meu carro tá balançando demais, velho. Ai, passei direto. Nossa, mano. Que miséria. Passando, tranquilo. Pra direita. É porque eu faltei, ó. Eu tenho medo de... Bora, chufrutinho. Nossa, que miséria. Só que o raiz dele. Caraca. Caraca. O que você errou, hein? Meu Deus. Bora, Vermelho. Aí você não pode bater em cerca, mano. Não. Não perdeu o cheque. O parque pede 600 pts. Você quer bater na cerca ainda? Tá bom, querido. Que mal. Ai, ai. Fizão. A freira na curva, deu ruim, quase. Ai, freia. Nossa, agora que dá ruim também. Vou pegar a vaca. Não, pegar a vaca pros carros, ele põe, eles põem. Tem bastante luz na frente, né, velho. Tem, na frente, em cima, dos lados. Ai, perdi o cheque. Trazou. Travou. Olha o Pedrax. Ah, não, 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 não. Foi feito pra isso. Quase que eu peguei o cheque, velho. Eu quase peguei o cheque pra mim. Só travou pra mim. Ah, errou. Nossa, não passa não. Ai, meu Deus. Meu empinou também, velho. Eu iluminei os céus, velho. Eu fui olhar pra trás pra ver o Gameberg e tava grudando. Mas, nosso farolzinho, velho. Tem um farol em cima, velho. Que merda é essa? Eu falo, meu Deus. Eu tô empinando, eu perco o controle, velho. Se matem aí na frente, por favor. Por que, sentista? Por que? Ai. Oi, 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 oi. Ei, lembra. Ainda bateu em mim ainda. Vagabundo. Vagabundo, bicho ordinário, velho. O cara erra e me erra ainda o negócio ainda. Bicho safado, velho. Não ensinando, meu irmão. Tudo o lado desse cara. O cara erra, eu perdi. Não, eu perdi. Eu passei do ladinho aqui no meu interior. Isso, o ratinho, o ratinho. Ih, morreu na gaia lá. Bateu. Já era. Ai, morri também. Nossa senhora. A mesma coisa do ratinho. Pode acelerar na curva com ele não, velho. Pode não, acelerar na curva e vai embora. É verdade. Vai reto. Ah, mas eu gostei isso com as quatro, né? O que é isso? É que o meu bichinho tem Torgue. Na baratinha móvel. Torgue. Tô pianteiro. Tô pianteiro. Tô pianteiro. Não sei quem custou dinheiro que eu ia afastar nenhum. Bora, fi. Volta pra pista de esgrama. Não! Eu fui, Guimba. Quase. É, doido. Tá travando. Eu tenho que pecar o jogo e abrir o meu. Nossa, mas que farolzão é esse aqui velho? Meu Deus do céu, ratinho vem com um farol gigante aqui atrás de mim. Ai, passou direto. Freia ratinho, tem que frear, esse carro do meu não vira não, vai lá. Meu Deus do céu velho, vambora gente, vambora gente, vambora gente, vambora gente. Nossa senhora vai dar ruim isso aqui velho. Ai meu Deus. Tadinho, tá na casa. Morri? Ihuuu, bora seu crutizinho, meu Deus do céu. Me abunda ae, me abunda ae. Caraca, mano. Nossa, mas tá todo mundo embolado, que vai dar merda esse aqui. Dois do céu. Freia, fim de coxinim. Nossa, mas tá todo mundo embolado, que vai dar merda esse aqui. Que vai dar na quina lá, ó. Piloto aqui, né? Vamos ver até onde você vai com esse piloto seu aí. Bora então, bora então. Lembra do limpo da última vez, né? É, pois é. Aí ó, aí ó, olha o piloto aí ó. Bora piloto, bora piloto. Ficou na barraquinha do churrasquinho da tia ali ó. Deu prejuízo ainda. Ficou vendendo no churrasquinho da tia na boa ali velho. O cara vem e só pegou ali. Ficou feio de capotão velho. Valeu ratinho que ela se quebrou. Ele vem tudo pelo entretenimento. Tudo pelo entretenimento. Você clico? Não. Ah, tudo que sei. Vai ficar lá no embrensão. Ai meu Deus. Nossa, fui pro mato, fui pro mato, fui pro mato, fui pro mato. Já era, já era, já era, já era. Volta, 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 volta. Vem se tinha. Esse cara aqui tá igual o carro com a fechiga. Você fica na pista, você bate e o carro para. O cara tá vindo voado. 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 Se eu errar aqui mano. Sério velho. Não vou falar nada. Olha, olha. Vai ficar pro play. Vai ficar pro play. Vai ficar pro play no aeroporto. Os cara é vagabundo demais. O custa ficar na fã. Quando eles ficam jogando pra água. Floyd, essa curva aí. Vai fazer ela com naquele cú. Tá ligado? Eu fiz mesmo. Dejeitinho. Sai demônio. Olha, pra você ver. Picho de vagabundo. O mundo me encontrou por fora. Isso não vale não mano. Nossa, bati no poste. Meu Deus do céu. Ah, perdi o cheque. Tá jogando que sabe aí. Tá vendo? Profissional. Tá falando dos outros aí? Isso que dá. Nossa, se eu bater no poste já era. Bate no poste aí. O cara do Clark tá fazendo mais cubo que eu meu. O cara do Clark tá fazendo mais cubo que eu meu. O cara do Clark tá fazendo mais cubo que eu meu. Olha, rodou. Rodou, rodou lá. Uma dádiva dos ninjas. Olha, rodou. Olha, rodou. Igual o cortador de grama ali agora, meu irmão. Só que corta a grama ali. E bem que o barulho tá de fruta de grama mesmo. Cozinho. Ai meu Deus. Vai pra lá, Clark. Tá boiando um vídeo. Tá travando, cara. Tá travando com um minicufer, mano. Imagina que eu... Não, não é. Tá travando mesmo. Bora, meu filho. Extermina. Tá vindo aí, ó. Sai do vácuo, miséria. Fiz com o pé no tabu. De novo lotou a memória do Bavê. Olha a mãozinha. Também se conecta. Tô com medo, mano. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Vai dar merda. Vai morrer nós dois, que eu não vou soltar o pé aqui, não. Vagabundo. Vagabundo. Olha, passou... Ah, mano. É possível que o cara passou rodopiano, velho. Não, mano. O cara me passa rodopiano, velho. O bicho erra a parada e passa. Mano, eu soltei o acelerador pra não tentar morrer na curva, mano. Aí vem o Clark, morre na curva e passa na frente. Vagabundo. Mas é isso aí, mano. Se você gostou do vídeo aí, deixa aquele like pra nós aí. Se inscreve no canal do Scout Paraquedas. E demorou, mano. Tamo junto. É nóis, valeu. Falou e até o próximo vídeo, ó. Fui!